A estrutura pela qual nós funcionamos, essa estrutura pela qual nós fomos condicionados desde a mais tenra idade e que a gente tem dado um nome para poder se comunicar de mente adquirida, essa estrutura ela foi feita para ser dependente, psicologicamente dependente do meio das situações e naturalmente aonde existe uma forma de dependência psicológica sempre estará presente o cálculo autocentrado. Então a gente vai funcionando nesse automático de buscas de dependências psicológicas sem saber que está se buscando e formando dependências psicológicas durante um longo tempo até despertar e começar a observar a realidade do funcionamento da estrutura que nós montamos, adquirimos ao longo do tempo. Então quando você começa pela observação silenciosa, passiva e não reativa a inventariar a exata natureza de tudo aquilo que nós construímos ao longo do nosso viver inconsciente e cai a ficha de que tudo o que nós fizemos foi auto-interesse, que tudo o que nós fizemos foi em busca da satisfação dos instintos naturais que foram degenerados ao longo do tempo por excessiva exposição a várias formas de condicionamentos sistêmicos, parentais, sociais quando a gente vê que tudo isso que foi construído, nada está baseado na realidade do amor transpessoal porque amor pessoal não é amor, é paixão, é doença, é dependência, tem nada a ver com amor o pessoal fala que tem vários tipos de amor aí, mas isso é tudo outra ilusão, outra construção da mente adquirida amor é amor, não tem papo de fragmentar o amor em várias especialidades, em várias qualidades mas quando a mente percebe isso, inevitavelmente surge um mal-estar muito grande surge uma confusão muito grande, surge uma culpa muito grande reparar isso através da mente, ainda num estado de confusão é só perpetuar a confusão e transferir essa dependência para novas formas de dependência então o lance, eu percebo, é ficar curtindo a inquietude que surge da percepção do real funcionamento dessa estrutura na qual ainda estamos presos essa estrutura, como ela é calculista, como ela é dependente ela não tem como, por si mesmo, pelo próprio esforço se ver livre desse cálculo autocentrado e de suas mais variadas formas de dependência psicológica o máximo que ela pode fazer é observar essa estrutura e é sentir o mal-estar que é proveniente dessa estrutura calculista e dependente algo além dela precisa ocorrer, caso contrário, ela só vai trocando as formas de condicionamento e as formas de dependências psicológicas ela não tem, pelo esforço próprio, saber o que é a verdadeira liberdade o que é a felicidade e que é o amor transpessoal que é o amor real os demais, como a gente já falou, são variações do condicionamento individual da preferência individual da escolha, do cálculo individual então, por ela mesma, não tem saída essa é a verdadeira impotência da mente humana os demais são impotências pontualizadas mas não é a impotência real a impotência real é a transcendência dessa estrutura que é dependente que é calculista é isso que eu entendo que os cristãos, lá no início quiseram dizer com a expressão vinda do Espírito Santo ou seja, a vinda, o retorno, a retomada do estado de ser saneado ou seja, livre de qualquer cálculo autocentrado livre, portanto, de qualquer forma de preferência, de escolha, de dependência psicológica numa observação mais apurada é possível perceber que essa estrutura ela não quer de modo algum colocar fim a si mesmo exterminar, dissolver de vez com toda forma de dependência ela vai perceber a dependência e através dos seus cálculos autocentrados ela só vai procurar fugir dessa dependência por causa da dor que essa dependência está causando por causa da inquietude que essa dependência está causando então, na realidade, ela só quer acabar com a dor momentânea da inquietude ela só vai postergar essa dor porque em seus cálculos como ela não sabe o que é autossuficiência psicológica ela vai buscar por outra forma de dependência ela só vai transferir e adiar a percepção dessa inquietude que ela só vai fazer